Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Vande Augusto Rodrigues para a leitura de um trecho da Bíblia. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo inteiro e todos que a neles habitam. Foi Ele quem a fixou sobre os mares e a colocou sobre os rios. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, que não pensa nas vaidades, nem jura com perfídia, esse receberá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Com expediente de uma hora e meia, peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Ofício número 10 de 2022. Piedade, 18 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo Presidente, pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do projeto-lei número 002-2022, que tem por escopo dispor sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica para a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto-lei número 2 de 2022. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste nos vencimentos, salários e pensões dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, no percentual de 12%, sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2021. Parágrafo único. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários, cujos subsídios foram fixados pela Lei Municipal nº 4.634, de 21 de maio de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia desde 1º de janeiro de 2022. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio nº 11 de 2022. Excelentíssimo Presidente, pelo presente com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo, resolução nº 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do Projeto-Lei nº 59, barra 2021, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para receber doação de imóvel do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto-Lei nº 59, de 2021. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para receber doação de imóvel do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber a doação em devolução da área de terras localizada no perímetro urbano situada na rua Boleslavas Jusquevícios, nº 435, correspondente ao imóvel objeto da matrícula 20.801 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piedade, São Paulo, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo, 18 de fevereiro de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Juízo da 89ª Zona Eleitoral, Piedade. Oficio 008, barra 2022. Piedade, 15 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, pelo presente, comunico a Vossa Excelência que nos temos dos provimentos CRE, barra São Paulo, número 01, 2022 e da Igreja Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, foi designado no dia 18 de março de 2022, a partir das 13 horas, para a realização de autoinspeção neste cartório eleitoral da 89ª Zona Eleitoral, Piedade, São Paulo. Cito a rua, Dr. Campos Salles, 66, Casa 2, Centro, Piedade, São Paulo. No ensejo, apresento protestos de elevada estima e consideração. Assina, Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza, juiz eleitoral. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Piedade. Décima sexta, décima sexta colha e pague, do Caquifuiu de Piedade. Bairro Sarapuí de cima, quilômetro 5, estrada da Vila Elfe, Piedade, São Paulo. Ofício número 12 de 2022. Senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo. Venho, por meio desta, comunicá-lo que estaremos realizando a décima sexta colha e pague do Caquifuiu, no sítio Sacagute, que irá iniciar o evento no dia 12 de março de 2022, até 3 de abril de 2022, das 9 às 17 horas, nos finais de semana. Devido ao sucesso de todos os anos até 2019 e com a paralisação nesses dois últimos anos devido à transmissão do Covid, estaremos realizando mais esta edição, seguindo todos os protocolos de segurança e na expectativa de um número maior de turistas visitando Piedade. Gostaríamos de pedir uma atenção especial e apoio pela Câmara Municipal de Piedade, como sempre, nos apoiando na divulgação do turismo em nossa cidade e já agradecendo e parabenizando pelo excelente trabalho para com o município. Estaremos esperando a visita de todos para prestigiar mais este evento que está crescendo em nossa cidade, fortalecendo e somando o turismo de Piedade. MIT, município de interesse turístico. Muito obrigada. Fumico, Sacagute e família. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tema, sororidade. A Prefeitura Municipal de Piedade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Tenho o prazer de convidar vossa senhoria para participar do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março, das 13h às 17h. Coquetel de encerramento às 17h. Anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, Rua Rui Barbosa, número 30, Centro Piedade, São Paulo. Processo 7.834, barra 2022. Procedência, Poder Executivo. Projeto-lei dispõe sobre a autorização do Poder Executivo celebrar o convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, CETE. Mas isso já foi lido. Não foi? Dois? Já não foi lido? Tem um ofício aqui da Itália. Lido a minuta, né? Aqui é. Então, não fica a minuta. Mostrei no projeto de resolução. Esse é o projeto de se transformar. A outra aqui. Olha, o poder é a coisa mesma. Não. Não. O que é o projeto? O que é o projeto? O que é o projeto? É o mesmo. Olha o número. Não, o número é outro. Realmente é outro. E o número é outro. E? O que é o projeto? Lendo novamente, repetindo, Poder Executivo, Projeto Lei nº 5.2022, dispõe sobre autorização do Poder Executivo para celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPES. Temos a honra de submeter a apreciação de V. Exª e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa, o Projeto Lei nº 5.2022, que autoriza o Poder Executivo para celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPES. Valemo-nos do presente para reiterar a V. Exª e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 5.2022. Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto Lei nº 5.2022, para apreciação da nobre idilidade. A Prefeitura Municipal de Piedade, São Paulo, e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETESP, celebram um convênio de cooperação técnico-educacional, cujo vencimento se deu em 15 de dezembro de 2021. Em razão do encerramento, o Centro Paula Souza enviou o ofício, questionando o interesse da continuidade do ajuste, enviando lista de documentos imprescindíveis, cópia do e-mail anexa. Dentre os documentos elencados, o conveniente exige o envio de lei autorizando o Poder Executivo a celebrar o referido convênio. Buscamos pela lei que autorizou a celebração dos convênios anteriores, sem localizar qualquer legislação nesse sentido. E encontramos apenas as leis municipais nº 4054-2009 e 4199-2011, que versam sobre a desafetação e a doação do imóvel que hoje cedia a escola técnica. Face ao exposto, enviamos o presente projeto de lei apenas com o intento de atender a exigência supracitada, citada, cientes da desnecessidade de autorização legislativa para a celebração de convênios. Piedade, Prefeitura Municipal, 4 de fevereiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 5, de 2022, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPES. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Primeiro, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPES, objetivando a implantação de cursos profissionalizantes. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de fevereiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade. Aqui não tem mais. Pelo menos indicações. Pela hora que estava aqui, assim, não estava assim. A Câmara Municipal de Piedade. O que está aqui? A Câmara Municipal de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade. É lá, misturei aí. Não, está bom. Esse aqui não. Projeto Lei nº 1, 2022, processo Câmara Municipal nº 7.822, de 2022, autor, Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Emenda nº 1, modificativa, altera a redação do artigo 5º do Projeto Lei nº 1, 2022, do Poder Executivo, o a dezembro de cada ano, atitumentação aos beneficiários descritos no artigo 1º desta lei. Justificativa, a emenda tem por objetivo melhorar a técnica legislativa e eliminar a necessidade de emissão de decreto para o pagamento dobrado no fim de cada exercício, permanecendo a necessidade de edição de decreto somente para a majoração do benefício. Sala dos Vereadores, 16 de fevereiro de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Projeto Lei nº 1, 2021, processo Câmara Municipal nº 7.822, de 2022, autor, Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Emenda nº 2, modificativa. Altera a redação do artigo 7º do Projeto de Lei nº 1, de 2022, do Poder Executivo. O artigo 7º do Projeto de Lei nº 1, de 2022, do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, ficam revogadas as leis municipais 3.756, de 13 de dezembro de 2006, e nº 4.724, de 9 de dezembro de 2021. Justificativa, incluímos no artigo também a revogação da lei municipal 4.724, barra 2021, pois ela também trata do tema. Sala dos Vereadores, 16 de fevereiro de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. As emendas serão juntadas aos projetos. Passamos à leitura, discussão e votação dos requerimentos. Requerimento nº 6, de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Júlia Kubayassi. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Júlia Kubayassi, com 67 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 31 de 1 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência, a família é enlutada. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 1º de fevereiro de 2022. Assina, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento nº 7, de 2022. Solicite informações sobre os serviços de fisioterapia no município. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido e igreja o plenário, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para que nos encaminhe as seguintes informações acerca da prestação de serviços de fisioterapia aos pacientes encaminhados pelo SUS em nosso município. 1º Qual é a clínica prestadora de serviço de fisioterapia aos pacientes encaminhados pelo SUS em piedade? Favor encaminhar cópia do contrato. 2º Qual é a pessoa responsável pela gestão do contrato? 3º Quantos pacientes se encontram em lista de espera? 4º Existe uma prioridade? 4º Como é feito o acompanhamento do quadro clínico de cada paciente? 5º Quantos pacientes são atendidos por mês? Favor encaminhar a relação de atendimentos. Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, apresento a presente matéria tendo em vista a função fiscalizadora do mandato e o alto número de pacientes que necessitam desse serviço especializado em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de fevereiro de 2022. Assina a Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Em discussão, o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereadora Dilson Castanho, Mesa Constituída, nobres pares, público presente e mais funcionários da casa e os que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite a todos. O foco desse requerimento é justamente porque existe uma procura muito grande pelos serviços de fisioterapia. O ano passado já tivemos outros requerimentos acerca do assunto e acredito que o nosso prefeito também, tendo em vista o número de atendimentos, tendo em vista o número de fisioterapeutas no município, já nos deu uma resposta, que está aí em projeto o serviço de fisioterapia do município. Eu quero aqui destacar essa ação muito importante, porque é impossível um município do tamanho de 55 mil habitantes, nós sabemos que o serviço de fisioterapia é fundamental para muitos e muitos tratamentos de recuperação e estabilização, sobretudo agora, no momento pós-pandemia. Eu quero, então, deixar aqui o pedido para essas informações, apesar do anúncio já feito pelo nosso prefeito municipal acerca da prestação desse serviço específico de fisioterapia. Muito obrigada a todos. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Eu volto assim, presidente, estou com problemas técnicos aqui que não está atualizando. O betterá, Fernão. O neto do que houve o setor da exportação. Perdição. Fernão, Fernão. Fernão, Fernão. Amém. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 8 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Mário Gomes de Abreu. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Mário Gomes de Abreu com 89 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 6 de 2 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de fevereiro de 2022. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 9 de 2022. Solicita informações sobre a implantação de rede de esgoto no bairro do Siriaco. Senhor presidente, considerando que o bairro do Siriaco, Siriaco de Baixo e Siriaco de Cima, está em processo de regularização fundiária e possui água, energia elétrica, coleta de lixo, transporte coletivo, entre outros. Considerando que o saneamento básico é um serviço público primordial para garantir a qualidade de vida da população. Considerando que o contato com o esgoto a céu aberto é um dos principais fatores de contaminação. Considerando o cenário de pandemia no qual nos encontramos, em que a saúde pública é essencial. Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que encaminhe a Sabesp e os seguintes questionamentos de serviço de interesse público. 1. Sabendo-se que existe projeto para a implantação de rede de esgoto no bairro do Siriaco, qual o motivo para o projeto não ter se iniciado? 2. Quando a obra se iniciará, qual a previsão para o término das obras? Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. 2. Justificativa. Faço o presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam pelo saneamento básico em suas propriedades, direito essencial a todos. Plenário Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2022. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 10 de 2022. Solicite informações sobre a implantação do programa Pró-Social e Refis. Sr. Presidente, considerando que essa Casa de Leis já apresentou diversas indicações, uma de minha própria autoria para reforçar o entendimento de que o Pró-Social é um dos meios mais fáceis para regularizar a situação dos munícipes com pendências no IPTU, ISS, etc. Considerando que a renda dos nossos municípios tem diminuído a cada dia, agravado pela pandemia, pessoas honestas e trabalhadoras que sempre honraram com os seus compromissos. Requeiro à mesa ouvir do Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. A Prefeitura tem interesse em implantar o Pró-Social e o Refis, Programa de Recuperação Social? Qual é a situação do estudo de viabilidade para a implantação do Pró-Social? Há previsão para envio do projeto à Câmara? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. Elaboro a presente matéria a fim de buscar um posicionamento do Poder Executivo quanto à implantação do referido programa, haja vista a sua já mencionada importância. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2022, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 11 de 2022. Solicite informações sobre a falta de psicólogos na rede pública. Senhor Presidente, considerando que as consequências da pandemia têm acarretado um aumento da demanda de consultas psicológicas, considerando que os munícipes têm procurado os atendimentos sem sucesso, pois a falta de profissionais é notória. Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, se oficie o senhor prefeito, os seguintes questionamentos de interesse público. Quantos profissionais temos hoje no município? Quantas pessoas estão na fila esperando por atendimento? Quais ações a Prefeitura pretende fazer para sanar esse defeito? Quantos profissionais a Prefeitura pretende contratar? Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Elaboro a presente matéria a fim de buscar um posicionamento do Poder Executivo quanto à resolução do problema mencionado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2022. Vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não, 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 não. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 12 de 2022. Solicite informações sobre a falta de medicamentos de alto custo. Senhor presidente, considerando que a falta de medicamentos de alto custo está assustadora em nosso município, e com isso, muitos munícipes estão sendo prejudicados em seus tratamentos, interrompendo-os. Considerando que muitos munícipes aguardam há meses e que outros tiveram que acar com as despesas com recursos próprios. Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito nos seguintes questionamentos de interesse público. Qual é o motivo da falta de medicamentos? Quais procedimentos preventivos a Prefeitura está tomando para com os munícipes desatendidos? Quais procedimentos a Prefeitura tem tomado junto aos órgãos responsáveis? Houve notificação sobre a falta dos medicamentos? Em caso positivo, favor, enviar cópia. Hoje, qual é o tempo que as pessoas estão aguardando pelos medicamentos e há quanto tempo esse atraso tem ocorrido? Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, elabora presente matéria a fim de buscar um posicionamento do Poder Executivo quanto à resolução do problema mencionado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2022. Vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Em discussão, o requerimento. Senhor Presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários desta casa, aqueles que acompanham na rede social, meu boa noite a todos. A minha fala aqui nesta noite é que sem esses medicamentos chegando à casa dos nossos munícipes não tem como a gente ir bem na saúde. O governo do estado tem falado aí e tem publicado também que está sobrando dinheiro nos seus cofres. E se está sobrando dinheiro nos seus cofres, por que não comprar os remédios de alto custo e abastecer os municípios e não deixar os municípios desamparados como nós estamos no estado de São Paulo. Infelizmente, quem paga sempre o preço é a nossa população. Nós estamos aqui para debater porque aqui em piedade a população tem voz e nós vamos lutar junto com a Prefeitura, junto com os deputados que me comprometo ao deputado Rodrigo Moraes e caminhar esse requerimento para que possa reforçar junto ao Secretário de Saúde de Saúde de São Paulo para que ele possa tomar uma atitude e não deixar de faltar medicamentos para essas pessoas. Tem pessoas morrendo sem tomar medicamentos. Exaltamos também as pessoas caridosas que fazem o seu trabalho social ajudando essas pessoas. como bem sabe em nosso município, né, a nossa vereadora Chuca tem ajudado muitas pessoas nessa parte. Mas essa responsabilidade é de você, órgão público, governo do estado, é responsável de cuidar da saúde do nosso município. E nós estamos aqui para cobrar e vamos cobrar até ter uma resposta concreta. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Mesa, nobres vereadores e população aqui, vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, meu boa noite. vereador Alex, esse requerimento é de extrema importância. O senhor falou muito bem e chegou na hora oportuna mesmo aqui. Quem mais sofre é a população, que menos ganha. Porque para quem tem condição boa, é fácil comprar o remédio. Eu falo isso porque eu venho de família e nós precisamos muito buscar remédio. A minha família, meus pais, eu também. então a gente sabe o quanto é difícil chegar, precisar do remédio e não ter dinheiro para levar aquele remédio e muitas vezes voltarmos sem o remédio, o direito à vida. É impressionante, não é? O maior, a maior arrecadação da federação, o estado de São Paulo. É o estado que mais arrecada e muitas vezes nós estarmos com falta de remédio aqui para a população. então eu fico assim muito triste com a situação porque, veja bem, é tão difícil, né, para o nosso povo que trabalha, o nosso povo honesto e muitas vezes aquilo que é direito deles, muitas vezes não ter e para salvar a vida. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, o requerimento continua em discussão. excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, os colaboradores da casa e quem nos acompanha. Quero parabenizar o nobre vereador Alex e desde já também pedir que, além desse requerimento, que esta casa faça uma moção de repúdio contra o que está acontecendo em se tratando de medicamentos de alto custo. Né? Tenho conversado com alguns municípios que passam pela mesma dificuldade de que o nosso, né? A de se falar, né? Está sendo construída aí pela administração, um novo espaço, uma nova farmácia para melhor atender a população, essa é a intenção. Mas como é que vai atender se não tem medicamentos? Como é que vai atender se não tem medicamento? É lamentável, eu tenho uma pessoa da minha família que há alguns anos fazem aí um tratamento de um câncer bastante avassalador na região do rosto, da boca e ele necessita de um suprimento que é a única coisa que ele consegue se alimentar. E não está vindo, não tem esse suprimento. tentaram suprir a necessidade dele com o que tinha, com o suprimento de criança, não deu certo, ele sofreu, teve uma dificuldade, né? E com diarreias e tudo mais, uma pessoa que já está debilitada, ainda sofreu com mais esse problema. Isso é muito triste, isso é muito grave, em um momento muito difícil que passamos, porque nós estamos aí tentando sair de uma pandemia, né? E as sequelas que o Covid deixou são muito grandes. E nós não temos esse amparo. Então, eu aqui querendo criticar partido, não é nada disso, mas eu acho que quem está à frente do governo do Estado hoje, exatamente ocupando a cadeira, não é o real, culpado da situação, né? Porque isso é uma questão de falta de planejamento. E quem está pagando o preço, como foi dito aqui, é a população. E muito bem lembrado, o nobre vereador Alex, da nossa querida Chuca, vereadora Chuca, né? Que vem aí há muitos anos acudindo pessoas, até mesmo nós, vereadores, eu mesmo por muitas das vezes recorri a ela, ela enfrenta uma grande dificuldade para fazer isso, uma grande perseguição para fazer isso, e acaba que ela atende muita gente no nosso município, ajuda muita gente, faz uma obrigação que é do governo, né? Estamos aqui, como eu falo, estamos aqui sim querendo uma solução para o problema, isso já vem se arrastando, isso piorou do meio do ano passado para cá, piorou e muito, né? E no momento muito difícil, nós temos que cobrar sim, o requerimento é oportuno, né? Espero que o prefeito, através desse requerimento, ele vai para cima do governo do estado, mas eu acho que essa casa, acho, não tenho certeza, essa casa tem muita força, e já passou da hora da gente fazer alguma coisa no sentido de pressionar verdadeiramente o governo do estado em relação a esse medicamento. Parabéns pelo requerimento, novo vereador. Requerimento continua em discussão. não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. só um minuto, presidente, é... saiu do sistema pode fazer o voto verbal se tiver com dificuldade. Bora, Deus. A internet tá que nem um medicamento, né? Meu voto é sim, presidente. Não tem. 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 Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 13 de 2022. Solicito informações sobre abastecimento de água no bairro Boa Vista. Senhor presidente, considerando que há rede de água passando pela estrada da comunidade do bairro Boa Vista, o que facilita a expansão da rede até a comunidade, que há anos aguarda a prestação desse serviço essencial. Requeiro à mesa, ouvido e igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que encaminhe essa BESP os seguintes questionamentos. Um, existe projeto para a extensão do abastecimento de água para o bairro Boa Vista? Dois, caso haja projeto, qual a previsão para a realização e conclusão da obra? Três, em caso de não haver projeto, há previsão para a elaboração do projeto? Requeiro ainda que se caminhar esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, apresento o presente requerimento após ser procurado por moradores do bairro que há muito tempo o aguardam pelo serviço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2022, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Rolim da Silva, Requerimento aprovado por... Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 14 de 2022. Requer informações com intuito de saber se via pública localizada no bairro Altos da Liberdade encontra-se apta para receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito municipal se a estrada rural localizada na altura do quilômetro 125 norte da SP-70 com início próximo à churrascaria Pissim, bairro Altos da Liberdade e término próximo ao bar do Zé Caneta confluindo com a rua Maria Furtado, localização em anexo, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que apenas informações de domínio público sejam encaminhadas a esta casa justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de fevereiro de 2022. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Em discussão, o requerimento. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, colaboradores da casa, população. A relação ao requerimento é mais pela confusão aqui. Permite uma parte? Opa, com vontade. Na verdade, assim, eu só queria entender, eu acho que tem alguma coisa aqui que não bate, está falando de KM 125 na altura do Pissim. Então, na verdade, assim... O trevo, o trevo ele está, eu acho que KM 102, 103, é isso? Então, mas para esclarecer, presidente, houve uma confusão, porque assim, na prefeitura, me passaram 151, a gente fez a pesquisa do outro lado lá, praticamente, quase próximos aos cotidianos, e no mapa, o que a gente pesquisou, era o que indicava, até junto ao pessoal da DR, que na verdade é uma coisa que a gente vai ter que esclarecer na prefeitura, até com requerimento, que está muito confuso. A gente achou estranho também, na verdade, para mim, foi passado 151, mas estava bem mais diferente do que o que está aí. Mas, então, enfim, isso a gente vai esclarecer com o pessoal da prefeitura, mas o requerimento é mais para tirar a confusão, porque normalmente o pessoal se perde lá, as empresas de entrega entram em lugares diferentes, dá uma confusão danada, acredito que, aliás, a gente já discutiu aqui nas sessões, tem outros lugares também que há essa confusão, por falta do nome, e esse local é assim também. até pelo que a gente viu, até confusão no mapa, no Google, até lá está confuso. Então é bom até para a prefeitura esclarecer e deixar tudo certinho. Obrigado. Eu que agradeço, vereador, o requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 15-2022. Questiona sobre a atualização do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Sr. Presidente, considerando a tramitação do projeto-lei número 3.394, barra 20-2020, na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário, que solicite manifestação do Sr. Prefeito sobre os seguintes questionamentos. Há planos para adequar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias do município ao novo piso salarial nacional? Em caso positivo, quando ocorrerá essa adequação? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa, elabora presente matéria a fim de buscar um posicionamento do Poder Executivo quanto à valorização desses profissionais que preçam um serviço extremamente relevante ao município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2022, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Queria fazer uma consulta aos nobres pares em relação às nossas indicações. Nós temos aqui um total de 56 indicações, sendo 28 do ano passado e 28 desse ano. O ano passado, pela quantidade, nós adotamos um modelo de ler somente o cabeçalho da indicação. Queria consultar aos nobres pares se a gente continua da mesma forma ou se vocês preferem que leiam a indicação na íntegra. Então, acho que nada mais justo do que a gente fazer aqui uma votação. Lá nós tivemos um comum acordo e como é a primeira vez que vamos ler indicações. Só para fazer a chamada regimental e cada um posiciona seu voto. Por favor. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor poderia repetir qual é a pergunta mais clara para a gente, porque ficou meio em dúvida. É para ler somente o cabeçalho, isso? A pergunta é a seguinte, se continua como estava, lendo somente o cabeçalho da indicação ou a indicação na íntegra? É sim, para continuar como estava e não para que seja lido na íntegra. Adilson Castanho. Sim, para continuar como estava. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Nézio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Preces de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Com a concordância de todos, continuaremos então lendo somente o cabeçalho das indicações e o autor. Indicação número 249 de 2021. Indica a instalação da iluminação pública no bairro dos Leites. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 250 de 2021. Indica a instalação de uma lombada na rua Heraldino Antunes Soares, no Parque da Torre. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 251 de 2021. Indica melhorias nos bairros Furnas e Furninhas. Assinam José Anésio Chamier Lemes, vereador PP. e Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 252 de 2021. Indicação número 252, barra 2021. Indica a instalação de iluminação pública na rua em frente ao mercado da senhora Kátia, no bairro dos Prestes. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 253, barra 2021. Indica a instalação de um playground e equipamento de exercício físico no bairro da Bateia de Baixo. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 254, barra 2021. Indica um projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento e distribuição de produtos básicos de higiene menstrual às mulheres de baixa renda, bem como ações de conscientização sobre a menstruação no município de Piedade. Assina a Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicamos a elaboração de um projeto de saneamento básico e pavimentação das ruas 5 e 12 do bairro dos Godinhos. Assina o José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 256, de 2021. Indica a colocação de contêiner no bairro dos Correias. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indica sinalização em estrada do bairro dos Leites. Assina José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 258, barra 2021. Indica a manutenção da rua 9, do bairro dos Moreiras. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 259, barra 2021. Indica melhorias na estrada que liga os bairros Furnas e Furninhas. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 260, barra 2021. Indica manutenções nos locais especificados. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereador PSD. Indicação 261, barra 2021. Indica a realização de estudo para doação de equipamentos comprados com emenda parlamentar à Associação Produtores de Leite. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação 262, barra 2021. Reiterando indicação para instalação de duas linhas de tubos no bairro do Gugel. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a colocação de uma faixa elevada em frente ao Colégio Monteiro Lobato Angulo. Assina Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indica a manutenção nos banheiros e refletores do estádio Lino de Matos. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indica a instalação de mais dois containers para lixo na estrada do Cáfaro, sentido ao bairro do Caitezal. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação 266, de 2021. Indica a realização de estudos para melhoria em Rua do Jardim Secol. Assina Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indica a manutenção e implantação de melhorias no mercado municipal. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação 268, barra 2021. Indica a instalação de lombadas na rua principal do bairro do Juro Pará. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador. Indicação nº 269, barra 2021. Indica que seja aumentado os dias de coleta de lixo ou uma alteração nos dias da coleta no bairro do Juro Pará. Assinado Vande Augusto Rodrigues, vereador. Indicação nº 270, barra 2021. Indica a instalação de contêiner para lixo no bairro do Poço. Assinado José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 271, barra 2021. Indica a manutenção de ponte no bairro Sarapuí de Cima. José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 272, barra 2021. Indica a ligação de água na rua 8 do bairro do Siriaco. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 273, barra 2021. Indica a colocação de uma faixa elevada na rua Araújo Leite. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 274, barra 2021. Indica a reforma em ponte do bairro Piratuba. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 275, barra 2021. Indica a realização de estudo para a criação de um núcleo especializado em atendimento a crianças autistas. Assina Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indicação nº 276, barra 2021. Indica a colocação de contêiner no bairro do Juro Pará. Assina Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação nº 1, de 2022. Indica a manutenção de estradas do bairro do Gurgel. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação nº 2, barra 2022. Indica a manutenção de estradas do bairro dos Vieirinhas. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação nº 3, barra 2022. Indica a manutenção de estradas do bairro das Furnas e Furninhas. Assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a manutenção de estradas do bairro dos Pires. Assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação nº 5, barra 2022. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Soares. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação nº 6, barra 2022. Indica a manutenção em todas as estradas não pavimentadas do bairro do Piraporinha. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a limpeza de acostamento da estrada dos Lavradores e da estrada Elias Godinho da Silva. Vereador Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a limpeza de acostamento de estradas dos bairros Oliveiras e Furnas. Assinado vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação nº 9, barra 2022. Indica a manutenção de estradas municipais de ligação entre os bairros dos Buenos e bairros dos Leites, Funil e Correias. Assinado José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indica a manutenção de estradas de ligação entre a rodovia SP-250 e o bairro da Serra. Vereador José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 11, 2022. Indica a manutenção de estradas de ligação entre a rodovia SP-250 e os bairros Sarapuí dos Luzes e a Mola Faca. José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 12, de 2022. Indica a manutenção da estrada de ligação entre os bairros Furnas, Soares e Vila Elvio. Assina José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 13, barra 2022. Indica a manutenção das estradas municipais que dão acesso ao bairro Piraporinha e a comunidade São Benedito, PDD 455. Assinam a Dilson Castanho, vereador DEM e José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 14, de 2022. Indica a manutenção em ponte do bairro dos Pires. Assina José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação nº 15, de 2022. Indica a manutenção das estradas nos bairros dos Oliveiras e Tenórios. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PP. Indicação nº 16, barra 2022. Indica a manutenção das vicinais no bairro do Caitezal. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação nº 17, de 2022. Indica a manutenção de vicinais no bairro dos Ortizes, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação nº 18, de 2022. Solicita estudos para que seja concedido aos pensionistas e servidores públicos municipais do Poder Executivo um reajuste nos vencimentos no percentual de 16% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2021. Assina a Dilson Castanho, vereador DEM. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSDB. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Vandio Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação nº 19, de 2022. Indica a implantação do CRAS itinerante no município de Piedade. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indica a implantação do programa Frente de Trabalho e Proteção Social. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indica a manutenção de vicinais no bairro do Juru Pará. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação nº 22, barra 2022. Indica a manutenção de vicinais no bairro dos Leites. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação nº 23, barra 2022. Indica a implantação de sistema de fornecimento de água. Assina vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 24, barra 2022. Indica a criação de um ponto de ônibus no bairro Alto de Piedade. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indica a instalação de iluminação pública no bairro Ribeirão Bonito. Desculpe, indicação nº 25, barra 2022. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação nº 26, barra 2022. Indica o desassoreamento do córrego no bairro dos Pires. Assinam José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. E Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSDB. Indica a limpeza de acostamento da estrada municipal Antônio da Silveira. Indicação nº 27, de 2022. Assinam José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Ivan de Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação nº 28, barra 2022. Indica a pavimentação e iluminação da passagem de pedestres que dá acesso entre as ruas Santivique e Emílio Vieira Cruz. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos agora a leitura das moções. Procedência, vereador José Nézio Xavier Lemes, PP. Assunto, moção nº 4, 2021. Moção de congratulações à Escola Municipal Padre Giorgio Mutzizano pelo desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Moção nº 4, de 2021. Moção de congratulações à Escola Municipal Padre Giorgio Mutzizano pelo desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Senhor presidente, José Nézio Xavier Lemes, vereador do município de Piedade e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas à presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações à Escola Municipal Padre Giorgio Mutzizano pelo desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro busca estimular os alunos de escolas públicas a se interessarem mais pela leitura e a escreverem melhor. Professores e alunos realizam oficinas de escrita e leitura a partir de material pedagógico distribuídos aos professores inscritos. Realizado pelo Ministério da Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas de Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC. O concurso procura contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e para o aperfeiçoamento da escrita dos alunos do ensino fundamental e médio. Neste contexto, esta moção simboliza o reconhecimento a todo o corpo de profissionais e alunos da Escola Municipal Padre Giorgio Mutzizano localizado no bairro dos Correias, em especial a professora Araíde Camposilva e seus alunos do quinto ano A, pelo excelente desempenho alcançado, o que levou o município de Piedade a uma inédita semifinal da competição. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda seu reconhecimento a mencionar da unidade escolar, que após a deliberação dê ciência aos profissionais de educação e aos alunos da instituição de ensino. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de novembro de 2021, assina vereador José Anésio, Xavier Lemes, PP e os demais. Moção número 5, barra 2021, moção de apoio à campanha salarial de valorização dos policiais paulistas, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Moção de apoio à campanha salarial unificada de valorização dos policiais paulistas. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade de São Paulo e demais vereadores que subscrevem a presente, vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para deliberação do plenário a moção de apoio à campanha salarial unificada de valorização dos policiais paulistas. Esse instrumento tem por finalidade repudiar a omissão e o descaso do governo do estado de São Paulo perante a grave crise salarial pela qual passam os policiais paulistas. A atual crise salarial é histórica, já que as remunerações das carreiras policiais paulistas, policiais militares, policiais civis, policiais científicos e policiais penais estão entre as piores do Brasil, sendo que alguns cargos, graduações e postos estão na última posição no comparativo com funções similares das demais unidades federativas do país. Esta situação também afeta nosso município, que possui um contingente policial subjulgado pela penúria salarial, o que impacta em sua saúde física e mental pelo seu endividamento, incapacidade de prover o sustento familiar e baixa autoestima pela sua desvalorização. O policial se vê obrigado a complementar a renda fazendo atividades extras, extenuantes e insalubres, bicos, para o sustento de sua família. Não há devida reposição inflacionária aos salários dos policiais desde o ano de 2014, havendo dois pequenos reajustes, de 4% em 2018 e 5% em 2020, que não suficientes nem de longe a necessária recomposição salarial perante uma inflação acumulada superior a 50%. Portanto, existe sim uma defasagem mínima da ordem de 42,85% nas remunerações dos policiais paulistas. O estado de São Paulo é o mais rico do país e uma das maiores economias do mundo com arrecadação de 229 bilhões de reais em 2020 e PIB superior a 600 bilhões de dólares. O superávit de São Paulo foi de 7,7 bilhões de reais em 2020, encerrando o ano com 14,6 bilhões nos cofres públicos, além de ter ocorrido alta de 25% na arrecadação do primeiro semestre de 2021. Contudo, tudo isso não surtiu efeitos nem empatia do governador de São Paulo, a exemplo, um soldado da Polícia Militar de São Paulo inicia sua carreira com um salário que equivale a metade do que é pago no estado de Santa Catarina, conforme projeto-lei aprovado em novembro na Alesc. A desproporção também é muito grande ao se comparar aos salários dos policiais paulistas com os de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso, Roraima, Tucantins, Amazonas, Paraná e Rondônia, onde se iniciam entre 4 a 6 mil reais, cuja arrecadação e PIB são inferiores a São Paulo, inclusive em relação a diversas guardas municipais, cujos salários iniciais muito superiores aos dos policiais paulistas. Conforme consta no Anuário de Segurança Pública de 2021, o estado de São Paulo está na lanterna dos investimentos em segurança pública, empregando pouco mais de 5% de sua arrecadação na referida pasta, muito menos que dos demais estados federativos. Minas Gerais investiu 16,2%, Rio de Janeiro investiu 16,4%, Goiás 13,6%, Mato Grosso 13,1% e Tucantins investiu 12,6%. Portanto, há evidências concretas do descaso do governo paulista com a segurança pública, principalmente com a má gestão de seus recursos humanos policiais, proporcionando grande desestímulo, desamparo e desrespeito aos seus nobres policiais. O agravante advém do engodo causado aos policiais paulistas e seus familiares durante as eleições de 2018, porque o atual governador apresentou falsas promessas de fazer a rápida recomposição salarial a partir de 2019 e elevar os salários dos policiais paulistas ao nível do segundo melhor salário do país. À época, primeiro era Brasília, Distrito Federal. E ao longo dos anos, o exercício de seu mandato reiterou inúmeras vezes esse compromisso político firmado no plano de governo, porém quase findando seu governo, a promessa não foi cumprida. É extremamente degradante constatarmos que os policiais paulistas têm se dedicado tanto para a diminuição dos índices criminais, enfrentando facções criminosas fortemente armadas, trabalhando em condições insalubres, socorrendo, resgatando e salvando vidas, solucionando crimes e controlando criminosos, tudo em defesa da sociedade e da manutenção da paz social. Outro absurdo é que temos estados em crise financeira, recuperação fiscal, que já estão repondo as perdas inflacionárias dos salários dos policiais, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, prestes a anunciarem o reajuste aos servidores para 2022. O reajuste anual dos vencimentos é obrigatório, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, bem como deve ser concedido aos ativos, inativos e pensionistas, nos termos da Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Tendo em vista as limitações da Lei Eleitoral, artigo 73, inciso 8º, Lei 9.504, de 1997, o aumento salarial somente será permitido em até seis meses antes das eleições, ressalvada a reposição inflacionária, que deve e pode ser concedida a qualquer tempo. Nesse sentido, fica registrada a nossa moção de apoio a tão importante causa, desejando que vossa senhoria se digne a tratar com relevância e urgência da campanha salarial unificada de valorização dos profissionais paulistas. Plenário Roberto Rolim da Silva, 6 de dezembro de 2021. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. E demais vereadores. Encerrou o tempo do nosso expediente e passamos ao intervalo regimental. Desculpa. As moções que foram lidas serão incluídas na pauta da próxima sessão. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 41 do ano de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulta os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Com o aceite de todos, coloque em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 6 de 2021 de autoria da mesa. Projeto de resolução já foi lido. Consulta os nobres pares e se dispensam a leitura dos mesmos. Sim. 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 Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.762 de 2021. Projeto de resolução número 6 de 2021. Autor mesa da Câmara. Dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Parecer. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente Caio César da Silva Martório, vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Coloco em discussão o projeto de resolução. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Coloco em votação. Projeto de resolução aprovado também por unanimidade. Passamos ao substitutivo do projeto de lei, número 18 de 2021. O projeto de lei e as emendas já foram lidos. Consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. E outras. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto 7.757, barra 2021. Projeto de lei substitutivo, número 18 de 2021. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Assunto. Relatório, altera a lei 4.185, de 25 de maio de 2011, que trata sobre a proibição de queimadas no município de Piedade e das outras providências. Relatório, o presente projeto apresentado pelo nobre vereador Vande Augusto Rodrigues, objetiva a alteração da lei 4.185, de 25 de maio de 2011, que trata sobre a proibição de queimadas no município de Piedade e das outras providências. Em sua justificativa, o vereador, em síntese, expõe que pretende punir efetivamente os agentes incendiários, trazer segurança jurídica através da clareza maior na norma e, por fim, preservar as nascentes dos copos d'água no município, que, através das queimadas, têm sua vida útil, diminuída e, muitas vezes, encerrada por essa prática nefasta. Parecer do relator. O projeto de lei, em comento, até aqui percorre a tramitação prevista no regimento interno da conleitura em plenário e emissão do parecer jurídico. Ao proceder à análise do projeto, verifica-se que ele atende os requisitos legais exigidos para a competência justificativa e iniciativa. Inicialmente, cabe salientar que o projeto de lei visa alterar a lei municipal nº 4.185, de 2011, que trata sobre proibição de queimadas. Uma das inovações do projeto é introduzir o artigo 2º-A como novo comando normativo, com o intuito de atribuir regras para que o proprietário e possuidor de imóvel concorra para o evento danoso de queimada quando não cumprir determinadas exigências. Vejamos. Artigo 2º-A. O proprietário e possuidor do imóvel concorrerá para a ocorrência do fato nos seguintes casos. Um, não manter o fechamento do seu terreno através de muro de fecho de no mínimo 1,5m e 50cm de altura ou construção de mureta de alvenaria com altura mínima de 40cm acima do solo e o restante sendo complementado com alambrado até a altura de 1,80m, 2, não possuir no seu imóvel portão de acesso. Ocorre que o comando normativo contido no parágrafo 1º prevê que o proprietário deve manter muro fechado com altura mínima de 1,5m e no mínimo 40cm do solo com o restante de alambrado. Especialmente, a medida do muro contraria a norma já existente no município. Trata-se de Lei Municipal 4.532, de 22 de novembro de 2017, denominada Lei de Muro e Calçada, que prevê em seu artigo 4º o seguinte. Artigo 4º. Os proprietários ou possuidores de terrenos da zona urbana serão obrigados a fechá-los com muros com uma altura mínima de 1,60m, ficando a altura máxima sujeita à análise técnica do órgão competente. A norma de 2017 prevê a obrigação de altura mínima de 1,60m para os muros que fecham os terrenos. Além disso, o referido artigo 2º-A também cria outra possibilidade não abrangida na Lei nº 4.532, de 2017, ou seja, mureta de 40cm do solo com o restante de alambrado com altura de 1,80m. Dessa forma, a medida proposta no projeto de lei do Nobre Edil é diferente do que prevê a lei atual em vigência. Isso pode criar uma insegurança jurídica, já que o projeto de lei não revoga a Lei nº 4.532, de 2017. Entretanto, isso pode ser facilmente resolvido com uma emenda ao projeto de lei que contém a mesma medida mínima do muro de lei da Lei nº 4.532, de 2017, levando em consideração que, ao nosso ver, o projeto atende ao interesse público e esse ajuste é eficiente para que o projeto prospere. Da outra ponta, temos a observação da Procuradoria Jurídica de que o artigo 3º-A aparentemente extrapola os limites da competência suplementar do município, bem como extrapola, de certa maneira, o interesse local. Desta forma, recomenda-se a supressão de tal previsão para evitar questionamentos quanto à constitucionalidade do dispositivo. Com a devida vênia, não concordamos com a referida observação. Como bem exposto, no parecer da Procuradoria, a competência de preservar o meio ambiente é concorrente à União, estados e municípios, cabendo em conjunto aos entes federativos criar normas de proteção. Assim, a Lei Federal criou as normas de proteção da vegetação nativa e, assim, as restrições de uso e ocupação do solo advêm dela. Vejamos. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por 1. Amazônia Legal, os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º Sul dos estados de Tocantins e Goiás e ao oeste do meridiano de 44º Oeste do estado do Maranhão. 2º. Área de Preservação Permanente, APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 3º. Reserva Legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 4º. A área rural consolidada, a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro silvipastoriz, admitida, neste último caso, a adoção do regime de poussinho. É isso? 5º. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, e 24 de julho de 2006. 6º. Uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo com atividades agropecuárias e industriais de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. 7º. Manejo sustentável, administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. 8º. Entidade pública, VIDE e ADC, número 42, VIDE e ADIN, número 4903. A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. As obras de infraestruturas destinadas às concessões e aos serviços públicos e transporte e sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano, aprovados pelos municípios. Saneamento, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. VIDE ADC, número 42, VIDE e ADIN, número 4903. C. Atividades e obras de defesa civil. D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 desse artigo. E. outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. 9. Interesse social, VIDE e ADC, número 42, VIDE e ADIN, número 4903. A. Atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantias com espécies nativas, grifo nosso. Fica claro que é de interesse e dever dos entes, incluindo municípios, em preservar o meio ambiente, inclusive com prevenção, combate e controle do fogo. Nesse sentido, entendemos que a norma proposta pelo nobre edil não invade a competência da União, posto que as restrições impostas pela lei federal são permanentes e o projeto de lei municipal prevê em caso de danos causados pelas queimadas elimine as características que geram a restrição pela lei federal, que as restrições permanências por períodos que variam de 5 a 15 anos conforme a reincidência. O projeto de lei municipal apenas propõe que se evite, através de incêndios criminosos, alterar as características do imóvel para que ele deixe de ter restrições de uso e ocupação. Vejamos o que prevê o artigo 7º da lei federal, sessão 2, do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em áreas de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Nesse sentido, o projeto de lei municipal não queria restrições, apenas preserva as restrições impostas pela lei federal por no máximo 15 anos em caso de práticas criminosas que visam burlar a característica que gera restrição permanente. Um exemplo seria um imóvel que possui mata nativa em que a supressão é proibida, logo, edificar no local também é proibido. Basta um incêndio que suprima as árvores para que a restrição que é permanente simplesmente deixe de existir. Criar um mecanismo para que essa restrição ao menos existe durante cinco anos é uma forma de impedir incêndios propositais que tanto trazem prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública sejam provocados de forma intencional. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto. É o parecer. Sala das Comissões, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, relator, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo 7.757 de 2021, substitutivo ao projeto número 18 de 2021, projeto lei número 18, barra 2021, vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2021, Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria do Santos Codinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido, Mariano Frango, membro. Parecer. Da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2021, Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, e Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. E aí Obrigado. Emenda nº 1, aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda nº 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda nº 2, aprovada por unanimidade. Emenda nº 2, aprovada em primeiro turno também por unanimidade. Desculpa, em segundo turno. Não. Emenda nº 2, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o substitutivo ao projeto de lei nº 18 de 2021. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, servidores da casa, público que nos acompanha. Eu vou tentar ser breve para explicar só um pouco do que é o projeto, qual que é a ideia desse projeto de lei. A ideia é criar uma restrição ambiental ficta. O que isso significa? Hoje, se o imóvel tem uma restrição ambiental de construção, de loteamento, algo nesse sentido. Seja ele por nascente, por mata nativa, por olho d'água, por fauna, qualquer coisa. Ele não pode deixar, é claro, em caso de aprovação dessa lei, ele não poderá deixar de ter em caso de fogo. Ou seja, se você tem uma área com mata, você não pode construir por conta de ser mata nativa. Se ali pega fogo e deixa de existir aquela mata, você não poderá construir. A ideia é que o município proíba o proprietário de construir por um determinado período de tempo. Inicialmente por cinco anos, em caso de reincidência para oito. Para loteamento, seria inicialmente dez anos, em caso de reincidência para quinze. E aí é uma coisa importante, que eu coloquei no projeto de lei, que o prazo iniciará sempre da última queimada. Ou seja, não adianta a pessoa pôr fogo agora, não estou falando que todos fazem isso, não estou duvidando da boa fé de ninguém. Estou apenas criando um mecanismo que visa coibir porcentagem desse fogo. Só aqui para a gente ter um número, foi feito algo semelhante em Barcelona, na Espanha. Houve uma diminuição de um ano para outro, de 80% nas queimadas. Então a ideia é essa, é a gente conseguir coibir o proprietário de pôr fogo. Porque hoje, se ele põe fogo, ele tem um ganho. Qual é o ganho? É a baixa da restrição ambiental. Se ele deixar de ter essa baixa da restrição ambiental, ele vai perder o incentivo que ele tem para pôr fogo. Ele não vai mais pôr fogo. Até porque, além dele não ter o direito à baixa da restrição ambiental, possivelmente ele poderá tomar a multa que já era previsto na lei já existente. Aqui eu não preciso falar dos malefícios da fumaça, das queimadas. Vou só dar uma pincelada. São doenças respiratórias. São a fumaça. Há estudos que indicam que a fumaça de queimada tem potencial cancerígeno. Causam doenças neurológicas. Destroem o meio ambiente. Destroem faunas. Muitos animais morrem. Animais ficam sem moradia. Hoje, a gente tem um problema de água no nosso município, que é porque a gente não preserva a nascente. Queimada também ajuda a destruir nascentes. Só aqui trazer alguns números. Em julho do ano passado, a nossa Defesa Civil atendeu 52 ocorrências de queimada. Durante o mês. Atendeu, tá? Não estou falando que houve 52 queimadas. Atendeu 52. Isso sem contar as que os bombeiros atenderam e as que deixaram de ser atendidas. Em agosto, até o dia 15, houveram 36 queimadas. E os números que eu tenho são atualizados até o dia 15 de agosto. Ou seja, 36 queimadas em metade de um mês. Que a Defesa Civil atendeu, vou repetir, sem contar o que não foi atendido, sem contar o que foi atendido por bombeiros. Quando eu postei sobre o projeto de lei, algumas pessoas me falaram, Ah, mais uma vez, os tentáculos do Estado tentando invadir a propriedade privada. Sim, a propriedade é privada. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando pega fogo no terreno de alguém, o carro que vai lá pagar é público. Pago com o dinheiro do pagador de impostos. O salário do cara que está indo lá pagar é pago com o dinheiro de todo contribuinte. A água é dinheiro do contribuinte. O caminhão, o combustível é direito do contribuinte. Quando acaba uma nascente, uma nascente seca, e a prefeitura precisa começar a levar caminhão pipa, esse caminhão pipa é com o dinheiro do contribuinte. A água é com o dinheiro do contribuinte. Todo gasto que a gente tem é com o dinheiro do pagador de impostos. Ou seja, não justifica uma pessoa causar um grande prejuízo para a municipalidade, para o poder público. Um grande prejuízo que sai do bolso de quem paga imposto, de quem às vezes trabalha mais, às vezes o cara perde de ter condição de ter uma vida um pouco melhor, perde condição de ver o filho crescer porque ele tem que trabalhar para pagar imposto. Só com o argumento de que a propriedade é privada. Então, realmente, o Estado tem sim que atuar nessas coisas. Aqui só vou dar mais duas, mais uma outra explicação. No projeto de lei, eu mudo a forma de punição. Hoje, a nossa lei, a punição é subsidiária. Ou seja, é subsidiária entre o proprietário do imóvel e o causador de incêndio. Perdão, é solidária. O que acontece? Se um paga, o outro está isento. Ou seja, geralmente quem paga é o dono do imóvel, ele tem interesse. Se houver uma multa, quem vai pagar o dono do imóvel? O interesse é dele. O cara que colocou fogo, não. Hoje eu mudo. Hoje a multa é para os dois de forma individual e não mais solidária. Ou seja, se eu colocar fogo no terreno do Mauro, o nobre vereador vai pagar a multa dele. Mas ele não vai me livrar de pagar a minha. E eu também vou ter que pagar. Então, é uma forma de tentar punir o incendiário. O cara que não tem o que fazer e vai pôr fogo no terreno dos outros. Então, novos colegas, eu sei que é um projeto que há algumas posições contrárias, mas eu peço o voto favorável de vossas excelências, para que a gente consiga combater de forma mais efetiva as queimadas no nosso município. Continua em discussão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa mesa, mesa diretora, os nobres colegas, funcionários da casa, população que nos assiste pelas redes sociais. Eu gostaria de parabenizar o vereador Wande pelo projeto de lei. Ele explicou bem quais são os argumentos dele. Acho que é importante, tanto para a população saber, quanto para nós aqui, dessa casa, votarmos, decidirmos qual vai ser o nosso voto. Todas as comissões foram favoráveis. Aqui na Comissão de Justiça e Redação, eu fui o relator. Me debrucei sobre o tema, porque é um tema complexo. A gente, como bem citou aqui, lida com a propriedade privada. Então, era necessário que a gente entendesse se não ia ferir nenhum direito, se não ia contrair nenhuma norma, tanto municipal. Até teve uma contrariedade, por isso que eu propus uma emenda. Mas isso foi facilmente, esse obstáculo foi transposto. E a gente precisava discutir e votar esse projeto. Porque, como bem frisou aqui, todo mundo, em piedade, viu a quantidade de incêndios e queimadas que nós tivemos no último ano. Foi um negócio muito maior do que nos anos anteriores. Já era crescente esse número. Aumentou demais. Se tornou insustentável. E o poder público precisa realmente criar mecanismos para que a gente consiga diminuir esse tipo de ação criminosa. Infelizmente, num período de estiagem, num período seco, as queimadas podem ocorrer até, se não for, da ação do homem. Mas a gente sabe também que a maioria delas é pela ação do homem. E, como ele citou aqui todos os malefícios, e falou em propriedade privada, muita gente fala em restrição de liberdade, mas as pessoas se esquecem que uma queimada, quando ela perde o controle, ela não atinge só a propriedade em que se iniciou. Ela pode atingir muitas outras propriedades, espaços públicos, residências de outras pessoas que o Estado, o poder público, tem o dever de proteger. A propriedade de todos e a vida de todos. Além da fauna e da flora. Então, eu sou favorável a esse projeto, peço o apoio dos nobres, porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, precisa criar mecanismos legais de diminuir as queimadas, porque o custo, o prejuízo é muito alto. E, muitas vezes, irrecuperável. Se você perder uma vida, isso não tem preço e é irrecuperável. É por isso que a gente precisa, e muito, atuar contra as queimadas. Nós vivemos num paraíso, eu considero piedade um paraíso de beleza natural, das riquezas naturais, porção de Mata Atlântica, o que é bem raro. São pouquíssimos espaços desse no Brasil, e a gente precisa fazer a nossa parte para preservar as nossas riquezas naturais. É isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em primeira votação o substitutivo. meu voto é sim, presidente. O substitutivo é aprovado em primeiro turno por unanimidade. O substitutivo e as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Também quero informar aos nobres pares sobre o ponto facultativo do dia 28 próximo. não havendo mais projetos sem pauta, tem mais um recado aqui. Na verdade, lembrar que amanhã temos a audiência referente ao terceiro quadrimestre. será às oito e meia nesta casa, e fica aí a comissão de finanças e orçamento convocada a conduzir. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. e aí e aí e aí e aí Obrigado.